Oito e trinta e sete com lua, oeste, norte, sul, bom dia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Central Plaza Trabalhei nesse prédio aí da frente, é verde e é amarelo. Legenda por Sônia Ruberti Centro de Tecnologia do Banco Itaú Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O ônibus Lens Por a fila vai até o centro da cidade Eu tô mandando a teia aqui do lado da pista A Avenida do Estado Ipiranga É até uma bandeirinha do Brasil É o fura-fila É o fura-fila que fizeram Os ônibus passam lá em cima A gente nem vê 17 horas e 3 minutos Oeste, norte Sul Olha o amiguinho ali Eu gosto de ter um pouco de ser um pouco gostoso 17 horas e 30 minutos Sul A salinha vai rápido Oeste 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 Na trânsito São domínio Parque da Água Branca Avenida Francisco Do Matarezo Vila Country É que agora não tem mais show Acabou Mas aqui é onde tem muito show Supermercado Sondra Ali na esquina É o no Se viu Mas aí Isang Minha Acho Prédio da Porto Segura Ai, essas ruas são mais esburacadas Uninove Fundo Número Fundo 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 Obrigado. Terminal de ônibus da Barra Funda. Turiaçu, esquina da Turiaçu com a Cardoso de Almeida. 7h30, parece que a cidade é fantasma. Já é de madrugada. 7h30, parece que a cidade é fantasma. 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 8h30, parece que a cidade é fantasma. 8h30, parece que a cidade é fantasma. 8h30, parece que a cidade é fantasma. 9h30, parece que a cidade é fantasma. 9h30, parece que a cidade é fantasma. Iluminado lá no fundo é a torre da Record Torre da Record, aquela luzinha aqui entre os postos e a luzinha aqui entre os postos e os postos de repente apareceu um monte de coisa antiga eu costumo olhar quase que todo dia aquela pasta ultimamente é que não tenho olhado todos os dias mas fica anos sem responder desculpa gente, perdão não foi culpa minha não eu não visualizei antes, estou visualizando agora tem gente que nem lembra já teve gente que me perguntou que mensagem? é de 3 anos atrás vamos ver se tem mais anos atrás ainda alguma coisa foi consertada eu uso o beta, beta é experimento alguma coisa foi consertada e está aparecendo é bom que eu estou anotando os nomes dos canais com carinho boa noite pessoal